Eu sou Marlúcia Santos de Souza, sou professora, historiadora da Rede Pública Estadual do Estado do Rio de Janeiro. Desde 1979, eu tenho participado das lutas dos professores da Rede Pública Estadual e Municipal, aqui de Tupi de Caxias, aqui na Baixada da Provinência. E com certeza os companheiros da Chapa 1 são esses companheiros que desde essa longa data vêm assumindo o compromisso pela luta da educação de qualidade para todos e de melhoria das condições de trabalho da nossa categoria. Enfrentamos greves, enfrentamos lutadura, atuamos nas passeatas e você sabe quem é que estava ali acompanhando nesse movimento combativo durante todo esse processo. Então esse momento é decisivo e cada é você escolher a permanência daqueles que são os nossos guerreiros históricos da nossa categoria. Não deixe que eles fiquem de fora dessa luta. Você vai escolher agora o destino do nosso sindicato e do nosso movimento. Vote na Chapa 1.